Nova proposta sobre a mesa. As mineradoras Vale BHP elevaram a R$ 170 bilhões o valor oferecido como compensação pelo rompimento em 2015 de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. A oferta contempla obrigações passadas e futuras para atender as pessoas, comunidades e ao meio ambiente. O montante foi anunciado pelas empresas em comunicados enviados separadamente ao mercado. A pior catástrofe ambiental da história do país aconteceu em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de resíduos de uma mina de ferro da Samarco, de propriedade conjunta da brasileira Vale e da australiana BHP. Na proposta, as empresas se comprometem a pagar R$ 100 bilhões a autoridades locais ao longo de 20 anos e a destinar outros R$ 32 bilhões para iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Os demais R$ 38 bilhões se referem a somas já investidas em medidas de reparação e compensação. As gigantes da mineração negociam há anos uma compensação com autoridades brasileiras na esperança de que um eventual acordo encerre ações judiciais relacionadas com esse tema. Na segunda-feira começa um mega julgamento em Londres, que colocará a BHP no Banco dos Réus pelo mesmo caso. Obrigado. 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 Obrigado.